Alvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em Gênesis, Evangelho de Gênesis, capítulo de número 35. Hoje nós encerraremos uma série que nos acompanhou durante os últimos meses. E veremos o grande desfecho e por que não foi em vão o sofrimento todo que Jeff passou no último domingo. Não foi em vão a sua obra, meu irmão. Você foi o João Batista. Você preparou o caminho. Vamos fazer a leitura de Gênesis 35. Nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Deus disse a Jacó. Levante-se. Vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Isaú. Então Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel. Porque ali Deus havia revelado a ele quando estava fugindo o seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alomba Cout. Depois que Jacó havia retornado de Padam Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele. Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você. A terra que te dei a Abraão e a Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome. Betel. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de tua palavra e que ela transforme nossa mente e coração. Que a luz do teu Santo Espírito, sem a qual não entenderíamos as verdades últimas da tua palavra, não nos falte nessa manhã. assim rogamos pelas muitas misericórdias e no nome santo e precioso de Jesus, o Filho. Amém. Um pequeno desvio. Uma grande tragédia. Já aconteceu com vocês? Um pequeno desvio. Não. É só uma passadinha. Não vai dar tempo. Sabe aquele desvio que você faz e você fala Puxa vida, por que eu não fui exatamente direto para o lugar que eu tinha que ter ido? Por que cagasdava eu fui pegar esse atalho? Por que eu peguei esse caminho? Que raiva! E aí a gente fica com ódio disso, né? Quando assim é perder um caminho de um dia, dez minutos, quando uma perda é dessa natureza, um pequeno desvio pode causar uma tragédia, realmente. Mais maiores são aquelas tragédias em que o pequeno desvio não é de um minuto, de dez minutos, mas de anos. Em Gênesis capítulo 32, versículo 9, Deus havia dado uma orientação a Jacó. E a orientação de Deus a Jacó era uma orientação clara. Volte para a casa de teu pai. Eu vou repetir. Volte para a casa de teu pai. Onde ficava a casa do pai de Jacó? Em Berseba? Não ficava em Sequente, garanto. Ficava em Berseba. E para chegar em Berseba, você tem que passar por Padarã. E Padarã é o lugar onde estava Labão. De Padarã, você passa para Betel, que é o lugar onde Deus falou com você quando você estava fugindo do Senhor. E aí você chega em Berseba, que é o lugar de onde você veio, o lugar para onde Deus te mandou voltar, o lugar para onde Deus está te dirigindo. vocês devem estar lembrados, que depois daquela reconciliação profunda que foi feita entre os irmãos, no finalzinho do sermão, foi deixada aqui uma deixa, na verdade. Será que Jacó está aprontando de novo com Isaú? Será que Jacó tomou um desvio? Porque ele disse que vai seguir o caminho com Isaú. E é verdade, se ele segue o caminho com Isaú, ele está seguindo em direção ao lugar que Deus havia lhe dado. Ele não poderia ficar com Isaú, mas ele poderia continuar o seu trajeto e ir para o lugar onde Deus havia lhe enviado. Então, a gente simplesmente sabe pelo narrador que, no meio do caminho, Jacó já tinha dito para o irmão, vai aí, vai, vai. E, de repente, ele pega uma via e, aí, quando ele pega essa via, ele vai parar em Siquém, fica lá por mais oito anos. Siquém é uma cidade de ímpios, é uma cidade pagã, é uma cidade de idólatras, representa as grandes nações, representa aquele momento tão precioso em que Deus havia dado uma promessa a Jacó e tinha dito que ele seria como Abraão e seu pai Isaac, pai de uma grande nação, e que essa nação, na sua peregrinação, na sua jornada, seria uma bênção para todas as outras nações, seria uma bênção para todos os povos, tribos. mas o que nós vemos é um desvio de rota e não é um desvio de rota que a gente poderia qualificar como um desvio missionário. Jacó não faz um desvio porque diz assim, tem uma igreja para plantar em Siquém, a gente precisa conquistar aquele povo para a glória de Deus, na Nina não, tem nada disso. Ele faz um caminho, é apenas um desvio, chega em Siquém, e a gente sabe que quando ele chega em Siquém, tem ali uma situação agradável para ele, para a família, então Jacó se sente ali numa situação confortável e na hora em que ele tinha que pensar e dizer, mas é aqui que Deus me colocou, ele diz, não, mas aqui está tão gostoso. E é isso que os pequenos desvios fazem com a gente. Os pequenos desvios, eles são gostosos, os pequenos desvios são saborosos, os pequenos desvios prometem para a gente deleite, a gente tem um certo descanso, afinal de contas, acabei de brigar com Labão, entrei numa outra briga com meu irmão Isaú, achava que eu ia morrer, foi tenso aquele negócio, agora eu preciso de um sabático, eu preciso de um descanso, eu preciso, nossa, e quem? Que lugar bonito, ninguém me conhece? Ninguém sabe quem eu sou, eu vou fazer minha vida aqui, mas não era o lugar que Deus havia mandado ele ir, entendeu? Ele fez tudo, ou quase tudo que Deus havia dito, mas esse quase tudo não representa tudo o que Deus havia dito, e quem não faz tudo o que Deus ordena, não tem tudo o que Deus tem para dar. Nós vemos que esse pequeno desvio, esse pequeno desvio, gerou uma grande tragédia. A grande nação por meio da qual seriam abençoadas todas as outras nações, é a nação de assassinos, o testemunho que eles dão para um povo que não é o povo de Deus, é um testemunho horroroso. Eles são assassinos, eles são como aquele povo, a gente sabe que eles estão identificados com aquele povo, porque a gente já leu no texto, estou adiantando aqui um ponto, eles estão ali se livrando dos ídolos, se livrando dos deuses, ou seja, eles já tinham assimilado a cultura. Então nós já sabemos que estamos diante de um desvio que gerou uma grande tragédia. Dinah é apenas a expressão de uma tragédia enorme quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Todas as vezes que nós não correspondemos às ordens divinas, nós vamos cair em tragédias, e algumas dessas tragédias deixam marcas profundas, indeléveis, que vão nos gravar o coração e vão ser torturantes. Sabemos que Jacó não queria que as coisas chegassem naqueles termos. Por mais que ele tenha sido omisso, por mais que tenha faltado com a responsabilidade, ele não queria que aquilo acontecesse. Mas aquilo aconteceu porque Jacó ainda tinha que aprender a como liderar o povo de Deus. O sermão de hoje é um sermão que, por um lado, fala sobre os pequenos desvios que nos fazem cair em buracos, em tragédias terríveis, mas é também um sermão sobre liderança. O texto está dividido em quatro partes. A primeira parte é o versículo primeiro, a segunda parte os versículos 2 a 9, a terceira parte os versículos 10 a 13 e a última e quarta parte versículos 14 e 15. O que caracteriza a divisão tão disforme da estrutura desse texto? Os discursos. Observe, versículo 1, disse Deus a Jacó. A segunda sessão, versículo 2, então, Jacó diz a sua família e a todos que estão com ele. Versículo de número 10 que abre a terceira sessão que vai até o 13. Observe o que acontece. Deus disse a Jacó e se encerra com o versículo de número 14 quando vemos Jacó estabelecendo uma coluna e restaurando o culto, portanto, a Deus. Então, o que nós vemos? Em primeiro lugar, versículo 1, a orientação de Deus para Jacó. Versículo 2 a 9, a obediência de Jacó à orientação que Deus lhe deu. Versículos 10 a 13, a bênção de Deus a Jacó e a todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. E, por fim, versículos 14 e 15, a adoração, o culto de Jacó a Deus. Então, observe que a orientação dada por Deus e a desobediência nos conduz à tragédia. O texto que nós vamos ler hoje mostra o contrário, mostra que quando temos uma orientação de Deus e obedecemos a orientação de Deus, não só temos a bênção de Deus e as promessas de Deus reafirmadas, mas nós temos a relação com Deus restabelecida, temos o culto a Deus restaurado, temos a nossa relação com Deus restaurada. quero falar, então, nessa manhã àqueles que estragaram tudo, fizeram tudo tão direitinho, cumpriram tudo direitinho, chegou, depois de tanta luta, a um grande desfecho, fez tantas coisas boas, mas no finalzinho faz um desvio e danou-se tudo de volta. Talvez a sua pergunta nessa manhã seja, Jonas, há alguma salvação para mim, o meu desvio foi tão grande, Jonas, e eu não sei nem como voltar, eu não sei como recomeçar, eu não sei como restaurar, o que as escrituras me dizem hoje? Primeiro, a escritura será uma exortação para que você volte a ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Deus, não é simplesmente escutar, é cumprir os seus mandamentos, cumprir as suas ordenanças, cumprir a sua orientação, seguir o seu ensino, seguir a sua direção, ir para o lugar onde Deus apontou, somos um povo em peregrinação, não estamos satisfeitos no lugar onde estamos, porque esperamos pela cidade celestial e peregrinamos para essa cidade, porque nosso coração está preso a essa cidade, porque somos cidadãos dessa cidade, enquanto estamos em peregrinação, sonhamos, desejamos, queremos essa cidade, mas no meio do caminho, há tantos desvios, você não pode passar dessa vida para outra sem ler, o peregrino do John Bunyan, um dos livros mais poderosos para nos ensinar que a jornada cristã é uma jornada de múltiplos, de múltiplas tentações e desvios, essa obra do John Bunyan, ora vai ser a preguiça, ora vai ser a cobiça, ora vai ser a vaidade, ora vai ser a raiva, o ódio, ora vai ser a omissão, são tantos os desvios, são tantos os pecados que nos tiram do plano e do lugar para onde Deus está nos levando, são tantas as forças que nos tiram do caminho certo, são tão poderosas as águas que nos levam para longe do lugar onde Deus quer que cheguemos, são tão fortes as águas que nos tiram de Nínive e nos precipitam para Tarsis, são inúmeras as águas que nos forçam a desviar a rota para a qual Deus havia nos dirigido e quando pegamos o navio contrário descobrimos que não adianta a gente pular de vagão em vagão no sentido certo quando o trem inteiro está indo para o lado errado então a gente tem que sair do trem e tem que ir para a direção certa, tem que tomar o trem certo, tem que tomar a direção certa e qual é a orientação de Deus para aqueles que tomaram o desvio qual é a palavra de Deus para você meu irmão para você minha irmã que está desviado que saiu da rota saiu do caminho percebe que não está em direção a Deus que fez uma leve mudança e essa leve mudança que no início parecia que ainda era inofensiva porque enquanto você está ali desviando aquele início parece que o caminho está tão perto mas com o passar do tempo oito anos o desvio é tão grande que você está longe completamente longe daquele lugar onde Deus havia te colocado para o lugar onde Deus havia te dado a pergunta é Jonas Colé a orientação de Deus para a minha vida é uma só Betel a minha pergunta para você nessa manhã é onde está o teu Betel ninguém volta para Deus sem Betel porque Betel é o lugar da humilhação Betel é o lugar onde Deus faz questão de lembrar de onde ele te tirou Betel é o caminho cirúrgico é o bisturi de Deus para abrir seu coração e fazer você recordar o que você pela estupidez esqueceu e se enfiou por um caminho que não deveria estar Betel é a memória divina que você precisa quando você literalmente perde a cabeça observe Betel é lugar de conserto Betel é um lugar especial na vida de Jacó porque é o lugar onde ele não poderia estar ele não queria estar ali mas a jornada foi tão complicada que ele não consegue encontrar um lugar em tempo e vai ter que passar a noite ao relento vai ter que dormir sobre uma pedra e é ali naquele lugar onde ele achava que estava sozinho onde não havia mais ninguém é ali que ele descobre que estava Deus o tempo todo e uma escada subindo anjos e descendo anjos garantiam que Deus estava naquele lugar como Deus estaria com ele numa situação tão horrorosa depois de ter feito algo tão trágico ele não seguiu a palavra de Deus não seguiu as orientações divinas ouviu as orientações de Rebeca as orientações de Rebeca não eram as orientações de Deus as orientações que Rebeca deu para Jacó não eram a palavra de Deus não eram a direção de Deus para a vida de Jacó mas foi a voz de Rebeca que Jacó escutou e fez o que fez e estava fugindo do seu irmão sem nada absolutamente sem nada em mãos pobre num deserto quando na sua solidão profunda ele descobre que Deus estava com ele Betel é o lugar do conserto porque é o lugar onde a gente descobre que Deus não só pode mas deseja ficar com gente da nossa espécie com o tipo de gente que nós somos gente que trai gente que mente gente que inventa histórias para seu bel prazer Betel é o lugar do conserto porque Betel é o lugar onde a gente não precisa usar máscaras Betel é o lugar do conserto porque não tem mais ninguém só você e Deus Betel é o lugar do conserto porque não adianta você levantar a mãozinha e dizer Deus somente Deus que tal só você e ele ele vai olhar pra você e falar assim você é retardado como é que você faz isso e agora você vem levantar essa mãozinha aí vamos consertar primeiro o negócio não vem cantar pra mim agora não você tem um problema aqui você tem um negócio comigo pra resolver não canta agora não não faz o culto agora não porque esse culto seu aí tá todo fora vamos acertar a vida primeiro vamos arrumar essa casa aí não levanta essa mão agora só tem a gente aqui não tem ninguém não não tem mais ninguém não tem igreja aqui te olhando o seu pastor não tá te vendo os presbíteros da igreja não tão olhando pra você fica em paz só tô aí eu te olhando vamos conversar agora para de cantar vamos conversar isso é Betel Betel é o lugar do conserto Betel é o lugar onde Deus põe um espelho pra você e diz assim você tá satisfeito com o que você fez? isso é o melhor que você pode fazer criar aquilo que você gostaria de ser isso é o que você consegue ser tá satisfeito? tá satisfeito com o que você fez de você mesmo? Betel é o lugar das nossas insatisfações Betel é o lugar onde a gente reconhece que tudo que eu tentei todas as minhas tentativas senhor, deu tudo errado olha onde eu tô olha isso aqui senhor tudo que eu quis eu quis fazer o que eu queria pronto eu disse sou autônomo eu vou ser o dono do negócio agora eu vou fazer eu vou dar as cartas olha aí senhor o que que deu deu nisso então tá lá o filho pródigo na lama ele tá ali sujo comendo comida dos porcos aí ele lembra pequei contra o céu diante de ti no soldinho de ser chamado filho é ali o Betel o lugar onde o filho desviado o filho que perde o caminho ele reconhece que tem um pai que vai recebê-lo mesmo na sua imundície mesmo fazendo o que ele fez que só resolve voltar porque sabe o pai que tem você só pode voltar pra Jesus se você souber o Jesus que você tem se o seu Jesus é um Jesus legalista se o seu Jesus é um Jesus que diz assim eu vou te dar se você fizer você não vai ter nada desse Jesus mas se o seu Jesus é o Jesus é o Jesus das escrituras o verdadeiro Jesus é o Jesus para o qual a gente volta o tempo todo sabendo que ele não tá esperando a gente dizendo assim hum como você é um crente poderoso uau como você é incrível a gente volta pra ele não porque quando a gente tá voltando sujo levanta a cabeça tá lá a casa velha os criados aquele caminho de sempre lá na varanda naquele mesmo horário ele sabe que o pai tá sempre ali ele não vai bate o olho assim hum agora eu vou enfrentar o pai que vai chegar e dizer assim eu falei pra você que ia dar tudo errado eu falei que você tomou o caminho errado agora olha só o que você fez seu miserável aí vem aquela sessão de exortação que na verdade não é exortação é o massacre da serra elétrica evangélico que é o sujeito vai um serroque e um ferrujado eu tô exortando o cara não entendeu ainda que exortar é amar então ele acha que exortar é arrancar a cabeça do pecador e não é isso o filho pródigo ele volta pra casa do pai porque sabe que o pai nunca vai tratar ele como ele tem a certeza de que ele deveria ser tratado e é por isso que ele volta pra casa do pai porque ele sabe que ele não merece ser tratado como ele será tratado pelo pai meu convite pra você hoje é um só volta volta Jonas eu não consigo consegue sim qual é a primeira coisa então que você precisa fazer ouvir o que Deus está dizendo olha só o que Deus diz levante-se vá pra Betel ou seja ele não diz assim vai pra Beceba obedece o que eu falei obedece a minha ordem inicial porque eu tinha dito pra você pra lá você não fez o que eu mandei olha o que que deu não, não tem nada disso a coisa já está feita entendeu já está tudo errado já a lambança já foi feita o que que Deus faz com Jacó ele não manda ele de volta porque não adianta você voltar agora não adianta você voltar pra Beceba agora porque vai voltar o mesmo vai voltar sob as mesmas crenças vai voltar do mesmo jeito você não pode voltar do mesmo jeito você tem que ser mudado você tem que ser transformado e o caminho pra voltar passa por um outro retorno que é o retorno a Betel você vai voltar pra Beceba você vai voltar pra casa do seu pai mas antes você vai precisar passar por Beceba e o que é Beceba? Beceba é o lugar maravilhoso que coisa linda olha só o que Deus diz levante-se vá para Betel e habite ali ou seja o que que ele está pedindo? faz só de passagem? Betel é só passagem? ah não porque tem gente que está dizendo assim hoje eu preciso acertar minha vida com Deus quando sair daqui do culto eu vou pra casa vou dobrar o joelho faço uma oraçãozinha e acabou não, não é penitência pra você não filho aliás não há penitência que resolva o seu caso isso aqui não é uma questão o Betel não é um dia uma horinha que você vai estar ali com Deus não o Betel é um processo não é? de sistemático de esmagamento do ego humilhação humilhação o Betel é o lugar da humilhação é necessário é necessário você não vai restaurar sua comunhão com Deus direto não tem ponte aérea vai ter que vai fazer um meio do caminho ali uma passada em Betel e Betel é o lugar em que Deus diz faça ali um altar ao Deus que te fez uma promessa em ti serão benditas todas as famílias da terra é isso? é isso? obereano olha pra Bíblia é isso que ele diz? ou ele diz assim faça um altar ao Deus que no dia da sua maior angústia apareceu pra você e disse eu estarei contigo é isso que Deus fala com ele? não Betel não é isso Deus não aparece e diz assim faça um altar e o Deus que tinha tudo pra destruir você apareceu pra dizer eu vou te ajudar e eu vou manter você no caminho até o final foi isso? não veja o que Deus diz faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Isaú Deus está dando endereço pra ele vai lá e faz um altar naquele lugar onde você estava fugindo sabe lá que negocinho lá atrás que você fez e que você fez de novo agora vai refletir um pouquinho sabe quando papai mamãe quando vai pôr disciplina o filho vai pro quartinho vai pensar na vida pensa na vida um pouquinho pensa no que você fez papai mamãe quando está mandando o filho e a filha diz assim pensa no que você fez reflete quando tem essa situação você está dizendo pra criança o que? tenha consciência você está apelando pra uma coisa poderosa a consciência põe a mão na sua consciência navega pelo palácio da memória e veja o que você fez lá no passado veja que você está reproduzindo as mesmas coisas agora volta pra Betel vai se acertar e voltar pra Betel pra se acertar é sim lembrar do que aconteceu no teu passado sabe aquela coisa que você não quer lembrar? aquela besteira do passado que você ficou desesperado que te fez tanto mal isso tudo traz um desconforto tão grandioso que é esse desconforto o desconforto que nos cura o desconforto que nos permite ser tratados por Deus bom quando nós vemos a escritura e vemos que Betel é um lugar de conserto um lugar que Deus nos lembra da situação de Betel que nos lembra das tragédias que nós caímos porque desobedecemos a voz dele Deus nos lembra ao mesmo tempo que nós tínhamos algumas obrigações e as obrigações não foram cumpridas e elas precisam ser cumpridas então quando Deus diz vá para Betel e habite ali faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Isaú só tem uma única coisa que Jacó pode fazer para poder recuperar o seu caminho voltar para Betel então a primeira parte vem com a orientação de Deus a segunda parte que é do versículo 2 a 9 é a obediência de Jacó observe como a obediência de Jacó é uma restauração de uma desordem total que ele está vivendo ele sabe o que ele tem que fazer ele está consciente de que o caminho que ele fez o desvio que ele fez acarretou consequências para sua família e para todos os seus preste atenção no que eu vou te dizer agora sabe esse pequeno desvio que nos leva a uma grande tragédia essa grande tragédia não envolve só você essa grande tragédia envolve todas as pessoas que estão ao seu lado o pecado nunca será uma coisa que agredirá você e tão somente você o pecado é como aquela bala de canhão que quando explode e atingindo o seu alvo os estilhaços acabam fazendo mais estrago do que você possa imaginar atingindo muito mais do que você possa imaginar o pecado ele nunca é algo que agride única exclusivamente o pecador mas atinge todo o seu entorno toda a sua família todos os seus filhos então quando ele escuta a orientação de Deus e Deus diz volta pra Betel e ele fala puxa eu fiz tudo errado meu caminho tá errado e ele diz volta pra Betel que é o lugar onde você tava fugindo do seu irmão que foi o lugar onde eu te encontrei ele tava no senhor eu já entendi o recado eu já entendi o que o senhor está dizendo na mesma hora ele diz a sua família a todos que estavam com ele primeiro lugar joguem todos os deuses estranhos fora o que isso significa que ele e sua família estavam vivendo numa condição em que a exclusividade do culto a Deus não estava sendo mantida eles estavam dividindo o coração com outras paixões todas as vezes que a gente desvia é sempre por um outro amor nós somos movidos por amores e um amor só pode ser desvirtuado por outro amor então o seu amor a Deus nunca pode ser enfraquecido por o ódio é sempre por um outro amor é a descoberta de uma outra coisa que cativa o seu coração que compromete o teu amor e a tua vivência com Deus então observe que Jacó percebe que os amores estão todos desequilibrados de que o lugar que pertence só a Deus estava sendo disputado por outras outras instâncias que acabaram merecendo uma atenção que só poderia ser dada a Deus então Jacó ordena que todos joguem os deuses fora os deuses que estão no meio de vocês purifiquem se troquem de roupa vamos nos preparar para ir para Betel farei ali um altar ele diz o que ele vai fazer esse altar é o Deus que me respondeu no dia da minha angústia que me acompanhou no caminho por onde andei é aquele Deus que ele tem emprestado a sua atenção e que agora ele falhou é portanto um Jacó que não está impenitente diante do confronto e da exortação do Senhor ele adere essa confrontação com confissão com arrependimento ele reconhece os seus erros e o reconhecimento dos seus erros remodela a sua liderança ele não fica menos digno da sua posição de liderança porque reconhece os seus erros e reconduz todo o povo no caminho do Senhor então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e argolas que pendiam das orelhas ou seja toda a maneira de viver o jeito de eles viverem tudo já tinha se adequado àquele universo do povo de Siquem ou seja imagina o que você tem não é mais um povo de Deus que se faz intenção com o povo que não é de Deus você tem o povo que é de Deus agora buscando identificação com o povo que não é povo de Deus você tem uma indistinção entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus então a primeira coisa que Jacó faz é não vamos limpar isso aqui o povo de Deus ele tem que apresentar exatamente a marca dessa distinção e a distinção que Deus nos fez hoje é a igreja a membresia a igreja local é a marca distintiva pela qual Deus separa um povo em peregrinação e orienta esse povo de uma tal maneira que esse povo que embora viva no meio daqueles que não são povo não vivam como vivem aqueles que não são povo de Deus ele então pega tudo aquilo ali enterra debaixo de um carvalho junto a Siquem e resolve partir embora a Bíblia diz que o terror do Senhor invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó ou seja houve temor a cidade percebeu portanto que o movimento de santificação de Jacó com sua família e todo o seu povo foi um movimento que não passou despercebido Siquem percebeu e não só percebeu que eles mudaram mas percebeu o temor do Senhor e não se envolveu numa peleja contra eles deixou o povo ir e é assim que Jacó segundo as escrituras chega a luz que é um lugar que é chamado luz onde é Betel e ali nesse lugar que fica Canaã ele todo o povo estava junto com ele e conforme Deus havia ordenado com as orientações de Deus ele edifica um altar aquele lugar dá o nome é Betel porque ali Deus havia revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão percebeu então ele cumpriu tudo que Deus havia feito boa parte das nossas famílias e eu me dirijo em especial a você que é pai a você que lidera a sua casa é fruto dessa nossa incapacidade de reconhecer nosso pecado nosso desvio e de dar exemplo para os nossos filhos para a esposa que Deus nos deu o dever de cuidar o exemplo de alguém ensinável parte disso está aqui Jacó ensinando para a gente Jacó está mostrando para a gente o quanto nossos filhos vão aprender a benção da confissão do arrependimento se eles enxergarem isso em nós terrível coisa seria crescer na casa de um pai de uma mãe em que você não consegue enxergar que eles pecam terrível porque você nunca saberia como lidar com o seu próprio pecado a maior benção que uma criança tem quando cresce numa família é ver que seus pais pecam isso elas têm certeza desde pequeno quando vê o pai jogando papel do lado da janela quando o pai diz para ele não fazer isso eles vão observar eles vão ver mas não é só isso eles querem saber como papai e mamãe lidam com esse mal que está presente neles e que também está neles e eles ainda não sabem eles não decodificam isso ainda de uma maneira tão profunda como a gente consegue depois com o cinismo que a gente desenvolve sobretudo na vida mas eles conseguem e eles querem saber como é que papai e mamãe lidam com os erros e as pares minha pergunta para você hoje meu irmão é como é que você está lidando com os seus desvios negando seguindo a vida como se nada tivesse acontecido achando que assim que vai resolver parece que Jacó nos dá um outro modelo o modelo do conserto o modelo do conserto passa pela humilhação passa pela confissão passa por reordenação dos amores a gente precisa reordenar os nossos amores nossos filhos nossa família nossos amigos vão saber onde está o nosso tesouro e quando souber onde está o nosso tesouro descobrirão também o nosso amor descobrirão também o nosso coração Jesus ele já nos disse que onde estivesse o nosso tesouro ali estaria também o nosso coração mas aí como é que termina a obediência de Jacó com um texto meio estranho agora que parece parece uma obra de salvador dali estranho um texto estranho está tudo tão bonitinho está certo Deus deu uma ordem ele obedeceu ok aí de repente do nada Débora a alma de Rebeca morreu e foi sepultada ao pé de Betel debaixo do carvalho que se chama Alumba Curto tem a ver isso aqui no texto isso é uma passagem o texto ele é o centro de duas partes se você prestou atenção na estrutura do texto veja Deus fala Jacó fala aí tem Rebeca o caso da Rebeca e na sequência Deus fala e Jacó reage então você tem Deus Deus Jacó Jacó e no centro o caso da Rebeca o que Rebeca está aí por duas razões primeiro para mostrar que a serva é que é lembrada e enterrada em Betel só pode fazer vida em Betel aqueles que foram atravessados pela humilhação restauradora não a humilhação que simplesmente representa aniquilamento mas a humilhação como a de Cristo que sempre é atravessada pela ressurreição a única coisa que a gente sabe é que a ama de Rebeca a sua serva foi enterrada em Betel não sabemos mais nada sobre Rebeca ou seja seu corpo sua memória deve ser lembrada como aquela que orientou o seu filho para o caminho que não deveria e é por isso que ela deve ser esquecida e a sua serva lembrada até a serva de Rebeca deve ser lembrada menos Rebeca justamente por ter precipitado seu filho ao erro então o ponto é de virada da lembrança exatamente da orientação que concorreu com a orientação divina ele tinha a orientação de Deus e teve a orientação de Rebeca ele ouviu a orientação de Deus mas a orientação de Rebeca ela tem também os seus efeitos tem também as suas consequências e como que o texto termina exatamente com a mesma ordem do discurso de quando Jacó estava lá em Betel fugindo do seu irmão se você correr os seus olhos agora rapidamente para Gênesis capítulo de número 28 Deus fala a Jacó partir do versículo 13 eu sou o senhor Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaac a terra em que agora você está deitado eu te darei a você e a sua descendência a sua descendência será como o pó da terra você se estenderá para o oeste para o leste para o norte para o sul observe em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for farei com você farei com que você volte para essa terra porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi agora você entende quando é que Deus cumpre essa última frase da sua promessa quando agora ele aparece a Jacó perdido em Siquém diz volta Deus não vai permitir que Jacó chegue em Tarsis em Tarsis ninguém chega se você chegou em Tarsis é porque você não foi chamado por Deus todo aquele que foi chamado por Deus pode sonhar com Tarsis pode planejar ir para Tarsis pode querer chegar em Tarsis mas ele vai chegar em Nínive porque é o lugar onde Deus o quer não importa todas as forças que te tiraram do caminho certo a maior de todas elas é que vai colocar você de novo no caminho que você não deveria ter saído e essa volta passa por Betel a Bíblia diz que quando Jacó ouviu aquilo ele despertou do sono disse o senhor está nesse lugar e eu não sabia o que nós vemos logo em seguida quando a gente volta para Gênesis 35 é depois dessa cena com Rebeca Jacó havia retornado de Padarã Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou Deus disse a ele você se chama Jacó mas o seu nome não será mais Jacó o seu nome será Israel e lhe deu nome de Israel disse-lhe mais eu sou Deus todo poderoso seja fecundo multiplique-se uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você a terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência e Deus retirou-se levando-se do lugar onde lhe havia falado ou seja percebe Deus estava lá encontra com ele quando ele estava fugindo do irmão e faz uma promessa para ele agora novamente depois de ele ter feito exatamente como Deus havia ordenado Deus aparece e faz novamente uma promessa Deus não vai retomar e fazer todo o trajeto de volta se em primeiro lugar você não for para Betel se em primeiro lugar você não organizar a casa ligar a luz arruma a casa até achar a moeda perdida não tem jeito tem que arrumar a casa aí quando você arruma a casa e faz o que Deus havia ordenado Deus repete a promessa que ele fez e o que é a reação de Jacó se não a mesma quando você corre lá para Gênesis capítulo 28 você sabe que do versículo 18 ao versículo 22 ele pega aquela pedra que ele deita e dela faz exatamente um lugar de culto ao Senhor um emblema do seu culto e da adoração a Deus é ali que Jacó começa a cultuar a Deus lembram? mas é aqui em Gênesis 35 e agora sim a partir do versículo de número 14 até o versículo 15 que Jacó restaura portanto a sua adoração a Deus veja o que ele disse então Jacó pôs uma coluna de pedra e novamente há uma pedra no caminho de Jacó e com essa pedra ele ergue no lugar o altar que ele havia prometido ao seu Senhor derrama uma alibação ou seja você tem uma liturgia cúltica aqui azeite sobre ela e ao lugar onde Deus lhe havia falado Jacó deu o nome de Betel porque Betel é o lugar da humilhação mas é o lugar também onde o culto começa e recomeça o seu Betel é o lugar onde você foi humilhado onde você estava na pior de todas as circunstâncias e onde Deus se tirou e é ali que começou o seu culto a Deus e é ali que ele vai recomeçar quando o seu coração se esfriar quando os seus amores perderem todo o bril da adoração a Deus e trocar por outros deuses quando o seu coração estiver ocupado com outras situações por causa de um pequeno desvio é em Betel que você vai recomeçar e ninguém recomeça sem reordenar a casa para encerrar Jonas qual é o nosso Betel qual é o Betel da nossa igreja Mateus 28 do 18 ao 20 é ali o nosso Betel é ali que a nossa igreja volta toda hora o tempo todo é ali que a gente tem a promessa do Senhor é ali que a gente tem a orientação do Senhor Mateus 28 do 18 ao 20 a palavra de Deus diz toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e de portanto e pregar e fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado como é que termina vamos repetir juntos e eis estou convosco todo dia até os céus você entende que ele não está dizendo assim eu estou com você garotão ele está dizendo pide pregar o evangelho fazer discípulos se o teu cristianismo é qualquer coisa e atinge qualquer coisa a menos e e pregar o evangelho e fazer discípulos você já tomou o caminho errado você já está em outra aí você fica reclamando ah mas eu não sinto mais nada primeiro porque você não tinha que sentir mesmo isso não faz diferença nenhuma se você depender dos sentimentos para saber que você é crente meu irmão a hora você vai ser crente a hora você não vai ser eu diria até que você vai se sentir menos crente do que mais crente então não depende dos nossos sentimentos então nosso betel é 28 do 18 ao 20 é muito bom a gente ouvir Deus estará conosco mas todo estará conosco vem acompanhado de uma ordenança vem acompanhado de uma direção Deus sempre vai estar conosco mas junto com a promessa de que ele estará conosco vem uma ordenança vem um mandamento minha pergunta para você nessa manhã é uma só você está ouvindo o mandamento do senhor? você está ouvindo a voz do senhor? Jonas eu não estou pregando nem para a minha casa nem para os meus filhos nem para a minha esposa eu não estou pregando nem para o meu esposo não estou pregando nem para os meus amigos não estou pregando para ninguém estão desviados tomou um caminho ali pegou o caminho o que a Bíblia está dizendo que você tem que fazer? vai para Betel e o que é para Betel? é buscar uma experiência vai ter uma conferência diz que vem um pregador de fora ele cospe fogo quem cospe fogo é dragão ou é aquela serpente que um dia ele havia dragão no final você sabe como termina a história então veja não é uma conferência não é um grande movimento Betel não é um lugar onde você eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso para uma igreja que vai me alguém vai me vai me trazer uma palavra de encorajamento não é para isso você tem aí o ministério dos coaches gente pode ir atrás tem um monte você vai encontrar você vai encontrar isso de monte aliás a gente estava em um lugar onde disputava um encontro final de semana de coaching ok você vai encontrar você quer isso você vai encontrar você tem lugar no mundo para encontrar você está dizendo assim eu estou desanimado eu preciso olhar no espelho hoje e achar que eu sou uma pessoa legal ok você vai ter livros que vão dizer isso para você beleza e vai ser barato até o que você vai pagar alguns alguns talvez você pague um pouco mais caro depende do nome do coach mas aqui aqui você não vai ouvir uma mensagem que vai reproduzir um espelho do que você gostaria de ser aqui você vai observar um espelho que vai mostrar quem você realmente é porque aqui o que nos interessa não é um lugar onde eu vou ser transformado para sair dali ter esperança e fazer um monte de coisa eu quero isso eu quero essa esperança eu quero esse deleite eu quero essa jornada mas o caminho do cristão não é o caminho do reforço do nosso desvio essa esperança nasce da humilhação é isso que a gente está dizendo hoje aqui que o nosso betel não é um encontro de coach é um encontro com Deus e só com ele não vai ter ninguém vai estar só você e ele ele sabe de que você é feito ele vai dizer para você o que você realmente precisa fazer em geral Deus pede uma coisa tão fácil de fazer mas é tão difícil porque ela tem o peso do nosso ego e quando o nosso ego é tão pesado é tão difícil fazer o que Deus pediu é tão difícil entregar o que Deus quer eu quero orar com você hoje em primeiro lugar o que eu preciso dizer para você que está hoje aqui mesmo você que já há muito tempo está na igreja e que desviou você é um pecador miserável você está perdido em seus pecados e você não vai conseguir sair dessa lama que você se enfiou não vai e eu não preciso ser profeta para dizer isso você está perdido e não há nada que você faça para sair do buraco que você se enfiou você desviou e você é uma ovelha e toda ovelha é tonta não tem senso de direção até um cão sabe voltar para casa ovelha não sabe perde a memória não sabe o caminho tem que voltar por isso precisa de um pastor e tem que ser um pastor que ama a ovelha ao ponto de contar e ver que está faltando e não é a ovelha que vai até a casa do pastor é o pastor que vai até a ovelha e busca com seu cajado a ovelha e traz a sua ovelha de volta porque nenhuma ovelha volta do caminho desviado com suas próprias pernas ela sempre voltará nos colos no colo de um bom pastor e é essa palavra que está sendo anunciada para você hoje não volte com suas pernas não volte com seus próprios recursos não volte com seu dinheiro Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer as suas mãos Deus não quer a sua inteligência Deus não quer as suas capacidades Deus quer a sua humilhação o seu coração quebrantado dizendo Senhor eu não consigo voltar sozinho pronto você já está banhado pela graça de Cristo Jesus você foi alcançado pela mensagem do evangelho se agora você pode levantar as mãos e dizer Senhor venha ao meu encontro e me leva ao redio pronto Deus te alcançou a graça chegou até você você não precisa encontrar o caminho você precisa apenas ser levado ao caminho e é por isso que é tão constrangedor ouvir o evangelho porque o evangelho é um convite para dizer o seguinte você está assim né e agora Senhor qual é o próximo passo e Deus está assim Senhor quais são os próximos passos eu preciso do checklist porque amanhã eu quero acordar já sabendo o que eu vou fazer e aí Deus está dizendo assim ô criança você ainda está querendo mandar você ainda está querendo fazer do seu jeito fica em paz aí curte essa humilhação um pouquinho vai fica sem ouvir um pouquinho vai toma um silêncio de presente e o bônus o bônus da conversão vai ser esse silêncio gostosinho que você vai tomar durante uma semana só porque você disse eu só creio se eu ver as chagas se eu não ver a ferida eu não creio então toma uma semana aí né pra você ficar ali no silêncio pra você entender que o evangelho não é a história de como se conduz Deus mas de como a gente é conduzido por ele você vai chegar no lugar que ele quer mas não vai ser do seu jeito vai ser como ele quer esse é o grande resumo da história de Jacó Deus queria que ele fosse par de uma grande nação disse pra ele que ele seria par de uma grande nação e ele acreditou só que ele tentou ser o par de uma grande nação do seu jeito e Deus disse você vai continuar sendo mas não vai ser do seu jeito vai ser do meu jeito Deus vai fazer algo grandioso na sua vida mas não é do seu jeito é do jeito dele ouve a sua cabeça vamos orar Senhor Deus e Pai aqui estamos clamando a tua misericórdia tua palavra diz que se a gente professa a nossa fé no Senhor a gente é salvo se alguém aqui entre nós que ouviu a mensagem do Evangelho está desesperado na multidão de seus pecados porque não sabe como fazer mas disse Senhor vem até mim que ele descubra a maravilhosa jornada que é ser conduzido pelo Senhor que até quando a gente desvia o Senhor é o nosso supremo pastor que traz de volta para o redio traz de volta para o caminho assim como o Senhor fez isso com o Jacó faz isso comigo faz isso com minha família faz isso com os membros dessa igreja com os meus irmãos as minhas irmãs pior coisa que poderia acontecer a nós hoje Senhor seríamos guiar nossas próprias vidas de acordo com a nossa própria percepção mas a melhor de todas é descobrir que somos guiados pelo Senhor mas a gente sabe que a hora a gente não quer às vezes a gente quer guiar mas é nessas horas que o Senhor nos trata e aí que o Senhor nos leva a Betel para nos ensinar que nunca é do nosso jeito as coisas vão acontecer mas não do nosso jeito ajuda a gente a entender o Senhor tem um jeito de conduzir toda a história porque o Senhor não quer que a gente apenas chegue numa cidade a gente quer chegar na cidade mas o Senhor quer nos dar uma cidade transformando-nos ao longo da jornada para que a gente não chegue na jornada no fim da jornada como começamos a jornada o Senhor não vai permitir que nenhum de nós chegue até os céus sem ter sido trabalhado tratado e cuidado pelo Senhor te louvamos por isso Senhor em nome santo de Jesus oramos amém 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 Obrigado.